Em janeiro de 2016, estivemos em Macedo Cavaleiros, a propósito da 20ª Feira da Caça e Turismo, onde se realizou o primeiro concurso gastronómico para escolher o melhor calço de Macedo. Sem o vencedora, a padaria Gaspar em Chassim. Foi bom. Foi uma experiência nova. Espero que haja mais para ganharmos mais. Mas sabia que tinha qualidades para ganhar. Toda a gente pegava e faça por muitas festas, por isso se faça porque tem qualidade. Para fazer um calço bom leva 7, 8 horas. Amassa-se, depois deixa-se descansar, é para ele puxar. Depois partem-se, voltam a alvadar e depois é para ir ao forno. Era muito tempo. Por isso é que antigamente faziam daquele método. Começavam já à noite, só se faziam para o outro dia de manhã. E para ser bom não pode ser muito seco. E tem que ter o paladar, tem que dar ao bagaço, e à laranja, e um bocadinho ao mel. Há quem acompanha o Comilho do Porto, com café, também é muito bom com café, e sabe muito bem em torrado. Em torrado, depois a gente fala com mel, é muito bom. Muito bem. Tem que experimentar. Tchau. Tchau. Tchau.